Olha o que eu encontrei nessa cidade, pessoal. Eu falo pra vocês, Campo Grande é fora de base, só tem raridade, só tem relíquia e de vez em quando a gente encontra uns achados aqui como esse. Tô no Vaca Custom, que é um pessoal aqui de Campo Grande que tá personalizando essa caminhonete, tá dando uma restaurada e dando uma modificada também. Agradeço demais eles que liberaram a gente aqui pra gravar, Léo também do Tabuleiros, tamo junto. E pessoal, esse carro aqui, ela não é nada mais nada menos do que a primeira geração da S10, da nossa S10. Primeiro teve a primeira geração dela toda quadradinha assim, que na versão da Chevrolet chamava S15, aí depois veio na segunda geração já o modelo que a gente conhece da S10, a versão mais moderna. E depois veio aí as Pitbull e os modelos mais familiares pra gente. E esse carro aqui, ele tem uma história bem legal, pessoal. Não exatamente esse carro, né? A GMC, ela fez duas versões dessa picapinha pequena. Ela fez a Typhoon, tá, que seria um SUV, e a Ciclone, que era a picape, ela não era cabine estendida, inclusive. Ela tinha um motor 4.3 V6, tá? E esse motor gerava aí 285 cavalos e 48,3 quilos de torque. Na época, a revista Karen Driver pegou uma Ciclone, tá, que era uma versão mais apimentadona dela, e colocou pra brigar aí, pra correr, junto com uma Ferrari 348. 348. E ela ganhou tudo da Ferrari. Ganhou tudo. Então, ela ficou extremamente famosa mesmo. Existem pouquíssimas Ciclones e Typhoon no Brasil. Eu conheço algumas, mas ainda não tive a oportunidade de gravar. E aí, quando eu descobri que essa Sonoma tava em tempo grande, eu falei, não. Fora de base. Fora de base mesmo. Eu preciso encontrar, preciso mostrar em detalhes pra vocês, até porque eu não conhecia o carro, né? É a primeira vez que eu tô vendo, que eu tô vendo pessoalmente também. E, galera, já vai dando aquela força pra gente, hein? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. A gente tá na meta firme aí, pra chegar nos 500 mil inscritos ainda esse ano. Então, dá essa força. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham. E bora lá. Bora ver aqui todos os detalhes dessa Sonoma. Olha como ela era quadradinha, pessoal. Você vê que não é só hoje que as caminhonetes são muito parecidas, né? A Dakota, na época, era muito parecida com a F1000. Aí você pega a traseira aqui, muito parecida também com as caminhonetes mais americanas, né? Mais americanas não. As americanas da época, só que das outras marcas. Eu tô vendo você não querendo aparecer no vídeo, hein? Luizão, obrigado, viu? O Luiz aqui da Vaca Custom, ele não é muito fã de aparecer, não. E aí, ó, vocês podem ver que as traseiras são bem parecidas, né? E mesmo sendo cabine estendida, ela é longa, ó. Ela é baixinha, ela é pequenininha, né? Um pouco mais estreita. Só que ela é longa. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui na caçamba, na tampa da caçamba, a gente tem um relevo, né? Isso aqui, o carro, ele já tá sendo todo transformado, pessoal. Tá com umas rodas esportivas, ó. Roda esportiva, vamos ver a medida do pneu. 2,75, 40, aro 18, né? Tem os frisos laterais aqui, ó. Os frisos laterais vermelhos. Lanterna. E eu gostei desse emblema, hein? GMC Truck. Já é o emblema que eu vou procurar pra nossa... Pra nossa GMCzinha. Olha que legal, pessoal. Todos os detalhes encromados e tudo mais. Na época ainda não tinha a porta suicida, né? Ela era cabine estendida fixa. E aqui a frentona dela, que é uma joia, né? Essa frentona muito maneira. E é engraçado porque ela é baixinha. Ela tá um pouco mais baixa que o normal, tá, pessoal? Só que normalmente ela já é também baixa. Então ela ainda tem esse spoiler aqui embaixo, que passa essa impressão dela ser ainda menor. Mas tem encromado por todo canto, né? Do jeito que a gente gosta. Vamos conhecer a interna. Ó a versão dela, SLE. Ó a interna dela. Tá com os bancos revestidos em couro. Como eu falei, ela tá aqui na empresa de customização, né? Ela tá recebendo talento. Algumas partes ainda estão ajeitando. Mas tem acabamento em couro por todo canto. O volante tradicional da GMC, né? E aqui a gente tem, na cabine estendida, olha que legal como ficava o banco. Acho que é aqui. Isso. Olha que legal como ficava o banco. É um banco só. É um banco só que tem ali do lado direito. Tem um porta-copos, né? Tem aqui uma redinha com porta-objetos e iluminação. E aí você podia sentar e ficar esticado aqui. Na lateral, pessoal, ela tem um console central do mesmo estilo ali da Silverado, né? Que abre de forma lateral. E o volante, ó. É aquele volante da GMC que a gente conhece bem. Volante da Chevrolet, das Silverados mais antigas, né? E é bacana porque ela tem todo o interior da Silverado que a gente conhece. Só que ela é pequenininha, né? Ela não é tão larga igual as outras. Ela é uma picape, uma picapezinha média mesmo. Ó, tem ar-condicionado. Saída de ar-condicionado aqui. Um toca-fita original, tá? A versão dela ali, ó. Essa ali é Sonoma. Os porta-objetos aqui. E olha o painel. Que legal. Muito top o painel dela, ó. O estilo. Vamos abrir o capô. Ah, já tá ali. Já tá aberto. E vamos ver o motor dela. Esse motor dela, pessoal, é um Vortec, tá? É o 4.3 V6 também. Agora, eu não vou saber confirmar pra vocês se esse motor é o mesmo da Cyclone, tá? ou se é um motor... Ou se tem alguma diferença, né? Porque aquele da Cyclone, por exemplo, tinha aí os seus 285 cavalos e quase 50 kg de torque. Imagina isso, pessoal. Quase 50 kg de torque, 300 cavalos numa caminhonete pequenininha dessa. Por isso, devia ser uma bala. Devia andar muito mesmo. Olha que joia. e ela tá funcionando, ó. Eu vou... Eu vou funcionar ela ali pra vocês. Deixa só eu colocar o... O coisa. Vamos lá. Vamos ligar. Muita gente pergunta, ah, é gasolina ou diesel? É gasolina, né, pessoal? Não tem como. Naquela época, só gasolina. E o câmbio automático, ó. Câmbio automático aqui na coluna já. Vamos ligar. Nossa, que barulho top. Olha a lentinha dela. Vamos dar uma acelerada, é. Um pouquinho só pra ouvir. Que joia, pessoal. Sério, que joia. Que louco. Eu consegui trazer um carro desse aqui no canal pra vocês. Vídeo simples, pessoal. Vídeo super rápido, tá? Mostrando em detalhes. É um carro que ainda tá passando por uma transformação. Ainda tem alguns detalhes aqui nele que o Luiz tava me falando. Mas fica aí o registro de um carro que é muito raro. Um carro que é muito raro mesmo. GMC Sonoma, tá? A primeira geração. GMC Sonoma, tá? Essa que é a primeira geração da nossa S10, né? A geração que a gente não teve. Muito legal. Muito top essa oportunidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Manda esse vídeo pra todo mundo. Manda pro seu avô. Manda pra todo mundo porque que top, velho. Que top. Nunca tinha visto pessoalmente. Agora já tô bem satisfeito. Agradeço o pessoal aqui da Vaca Custom que recebeu a gente super bem e liberou pra gente gravar e mostrar todos os detalhes aqui da Sonoma pra vocês. Fechou? Conheça as nossas redes sociais. BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Wear, tá? No BFMS Wear vocês vão conhecer aí todos os nossos produtos que tem no site BFMS.com.br Boné, camiseta, tá tudo lá. Então comprem que vocês vão gostar bastante. Fechou? até mais. Tchau. 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 Obrigado.